Fala meus amigos, beleza? Ó, tô na beira da BR aqui porque eu tô indo num pontinho de pesca ali que eu vi no Google Maps eu passei uma vez ali, eu vi que tinha um pouquinho de água fui olhar no Google e agora tô indo lá ver se tem traíra se tem, se não tem, se dá pra entrar, se não dá, se vão me expulsar se tem cachorro, se tem tela, não sei ó eu tô aqui ó, na beira da BR e o ponto é aqui ó, bem embaixo do viaduto tem uma água aqui ó eu já subi aqui uma vez e eu olhei e tem uma boa quantidade de água então eu vou tentar entrar nessa rua aqui e ver se eu consigo dar uns arremessos nessa lagoa abandonada aí quer dizer, não sei se é abandonada né vamos lá ver, beleza? acompanha aí, pegando peixe ou não pegando eu vou soltar esse vídeo aqui e era isso e só pra vocês verem o lugar, tá bom? fui! então, achei, porém é o seguinte eu olhei pelo Google aqui eu vi que é uma rua que dá acesso a uma empresa tem uma empresa aqui e tem uma empresa lá no final então eu não acho que eu vou conseguir pescar aqui por muito tempo não sei também, vamos ver quando vocês percebem tem um pouco de vento mas não por isso eu acho que se virem eu pescando aqui não vão querer que eu fique aqui não mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui vamos ver pessoal não sei se vai dar olha meu irmão, boa tarde? é fechado aqui? ah, não sabia não pô, desculpa tudo bem, sou o Felipe ah, eu sempre vejo um pessoal pescando ali não sabia que era fechado lá na verdade lá não vão pescar ah, entendi achei que era propriedade tipo da rodovia ou coisa assim eu não vou pegar nada mas se você quiser perder o teu tempo é, não vou tentar pegar uma traidinha lá pra brincar mas tranquilo se é fechado é também me assurdiu os dois aí ah, é, então tem os bichinhos de vez em quando não, é em rosca no fogo ah é, não sei realmente se tem ah, mas então tá nossa, não pode não, você não pode aqui dentro ah, tá não, mas tu falou que não tem peixe não adianta vir beleza, valeu desculpa aí é como não que eu tinha imaginado mas poderia ser fechado e é como vocês viram aí o rapaz pediu pra pra não ficar aqui dentro tá certo ele a propriedade é dele eu realmente não sabia porque eu vi gente ali pescando falei, não, beleza se o pessoal pesca ele não vai se importar também que eu pesque mesmo que seja fechado mas segundo ele não pode então paciência vamos achar outro lugar ver se eu acho um outro lugarzinho mas não bateu nada tá um vento também tá frio pra caramba mas é isso aí tentei né tentei ele foi educado também foi educado com ele tranquilo né só falei ó viu o pessoal pescando ali não sabia se era fechado se podia se importava também ele falou que inclusive não tem nada aí então não adianta nem voltar tá bueno vamos vou tentar achar outro lugar no Google aqui vou pegar de novo o celular aqui eu sei que tem umas valetas tem umas coisas pro lado de cá é capaz que que eu ache algum lugar beleza segura aí galera encontrei um outro negocinho aqui no Google eu vou tentar dar uns pinchos tem uma cerca por cima não vai dar muito certo mas eu vou matar essa febre já tô aqui parece que alguém me manda embora aqui pra vocês verem como não é fácil arrumar um lugarzinho pra pescar uma traíra então se você tiver um lugarzinho pra arrumar pescar uma traíra me convida que eu vou gostar ah não vai dar pra arremessar vai estourar a linha aí certeza tem cerca ai 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 só se eu for por lá ah vou dar um arremesso vamos ver nem que eu estoure a linha mas só pra medir a febre vai que tem um peixe aí pelo menos eu mostro uma ação pra vocês se eu tomar um tiro pelo menos vai estar registrado aí eu vou poder mostrar pra vocês que eu tomei um tiro pra vocês vamos ver se bater não vai ter a mínima chance de tirar obviamente porque tem uma cerca e arame farpado então vai dar merda de toda certeza vamos ver vai último arremesso muito vento enramecei na terra ainda pra ajudar pra ver o chifrudo mesmo acho que eu dei uns 6 arremessos ali não bateu nada tá um vento muito forte não sei nem se vocês estão ouvindo o que eu tô falando ali fora eu vou entrar aqui eu pelo menos não tem cerca ali então eu acho que não é uma propriedade privada vamos ver porque eu vi que tem uma lagoa aí pra frente vamos ver se eu acho é senhores fim da linha pra mim aqui é uma propriedade privada e ali dentro tem uma baita de uma lagoa enorme na beira da BR da estrada mas não vai rolar é meus amigos tô tentando mas tá difícil viu quem tiver uma lagoa aí cheia de traíra bem natural me convida que eu vou alô achei um outro ponto galera mas não sei não vamos ver vou dar uns 2 3 arremessos também se não der nada era isso essa sensação de tá fazendo algo errado sei lá por mais que às vezes não seja eu não gosto muito parece que o cara não tá sei lá se eu tivesse uma propriedade eu também não gostaria que as pessoas ficassem entrando e tal no caso aqui ó na estrada mesmo vou jogar por cento essa cerca aqui é uma valeta vamos ver ó duvido muito que tenha alguma coisa mas já que tô aqui vou tentar aqui também não é fácil meus filhos não é muito fácil arrumar lugar pra pescar não fazer o que né vamos lá é meus amigos dei aqui os meus 10 arremessos deu nada não eu até acho que deve ter umas traídas num lugar desse aqui mas não sei se porque tá baixo porque tá muito frio não tive nenhuma ação esse tá bom ó já tá vindo um carro aí às vezes o cara já vai me falar é não pode pescar aí nananã daí eu tô feito entendeu aí eu tô lascado mas tá bom deixar de passar aqui também que senão vai dar zebra é mais uma vez eles me disseram que aqui também é fechado ai ai cara olha vocês me falam ah pesca traíra ah tal tal mas vou te falar viu dá um desânimo dá um desânimo geral porque cara primeiro tá a época é ruim pra caramba agora tá frio tá inverno eu quero ver como é que eu vou manobrar aqui eu tô furido tá inverno agora tá uma bosta nossa eu não vou conseguir manobrar aqui velho tem que ir de ré até lá acredita no negócio desse então eu vou falando com vocês enquanto eu vou de ré é a época é ruim demais né tá frio tá ruim e tal e cara não tem onde pescar traíra de verdade assim pescar em local um riozinho um negócio eu sei que tem alguns rios ali na região de Palhós Florianópolis eu tenho que ir lá também conhecer ainda não deu mas cara tipo olha aqui meu Deus entrei em duas propriedades a outra lá era bem provável que fosse porque tinha uma porteirazinha agora essa aqui não tem nada ali tava aberta eu achei que era uma oficinal o cara já me deu um pito aqui falou que não pode ficar aqui e tal então pô desânimo 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 claro eles estão certos né eu também não gostaria se fosse minha propriedade que tivesse gente circulando aí na propriedade por mais que eu sei que eu sou uma pessoa idônea correta inclusive eu já tinha falado aqui no vídeo que me sinto mal por estar entrando em um lugar assim sem saber às vezes é às vezes não é então mas cara eu também não gostaria que tivesse gente dentro da minha propriedade batendo isca e tal porque tu nunca sabe né como tem gente gente boa tem gente ruim mas pra vocês verem a dificuldade que é pra conseguir pescar uma traíra é não é fácil meus amigos tô sem lugares para pescar traíra então se você é aqui de Porto Belo Itapema balneário tem um sítiozinho com uma lagoa com uma estrutura boa né não pesque pague essas coisas aí que isso aí me dá até um ruim é uma fazenda em qualquer lugar e possa permitir que eu vá pescar por favor deixe o seu contato aí e vamos lá de ré aqui mais um pouco tá bom valeu tchau obrigado foi bom pra mostrar pra vocês que aqui é uma zona de ruim de pescar valeu